Mão direita para o mar, mão esquerda para o mar, Todo mundo, mãos pro ar, vamos juntos, mãos pro ar, Mão direita para o mar, mão esquerda para o mar, Todo mundo, mãos pro ar, vamos juntos, mãos pro ar, Joga pra direita, direita, joga pra esquerda, esquerda, Joga para frente, frente, vem pra bem, pra trás, trás, Joga pra direita, direita, joga pra esquerda, esquerda, Joga para frente, frente, vem pra bem, pra trás, trás, Tudo bem? Vamos fazer desse jeito agora! É só seguir as minhas instruções, beleza? Quando eu disser dance, você dança E quando eu disser para, você para Vem comigo! Dance, 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 para! Zumba Dance, 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 para! Não temos o meu jeito, tudo bem, até que tava bom Mas eu quero ver todo mundo balançando mais um pouquinho, beleza? Então quando eu contar até três, nós vamos balançar muito! Um, dois, três, vem! Balançando, 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 balançando Mão direita para o ar, mão esquerda para o ar Todo mundo, mãos pro ar Vamos juntos, mãos pro ar Mão direita para o ar Mão esquerda para o ar Todo mundo, mãos pro ar Vamos juntos, mãos pro ar Joga pra direita, direita Joga pra esquerda, esquerda Joga para frente, frente Vem pra, vem pra trás, trás Joga pra direita, direita Joga pra esquerda, esquerda Joga para frente, frente Vem pra, vem pra trás, trás Tudo bem, vocês vão ter mais uma chance Mas a gente vai mudar sua mente um pouquinho É do mesmo jeito, dança e para Mas a gente vai fazer um pouco diferente, beleza? Vocês estão prontos? Vem comigo! Dança, dança, para Dança, 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 para Dança, para, dança, para Dança, dança, para Tic-tac, tic-tac Dança, 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 dança Tudo bem, vamos fazer de novo Presta atenção que vamos balançar mais uma vez Vocês estão prontos? Vou contar até três Um, dois Um, dois, três, vá! Balançando, 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 balançando Vamos junto 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 Legenda por Sônia Ruberti